Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito das três orifícios que um reservatório de ar desse aqui, ele geralmente tem. O primeiro orifício é a mangueira que entra do compressor, o compressor comprime o ar e o ar entra por aqui. No caso desse equipamento, em particular, colocaram uma válvula de retenção, que é para o ar que entre não voltar. Em muitos compressores que partem com carga, como os top da WEG, não precisa essa válvula de retenção. Mas para fazer uma manutenção, você tira isso, então você mantém o ar, mas tudo bem. Aqui já é a saída, está saindo o ar comprimido do pulmão e está indo para o sistema. E aqui embaixo, fica o expurgo, o expurgo automático pilotado por essa válvula, através de um expurgo automático que manda o ar na periodicidade indicada. Geralmente de 0 a 40 minutos, quer dizer, de 1 minuto a 40 minutos, você pode regular para ficar mandando ele. E geralmente em um período de 2 segundos a 40 segundos, o tempo que você pode mandar isso aqui. E aqui tem ar, tá bom? O que acontece? Ele vai acumulando líquido, todo o compressor acumula líquido. É por isso que o dreno, ele sempre tem que ser aqui embaixo. Porque como ele tem ar, o líquido todo cai. E o líquido cai, você tem que tomar cuidado para que não haja uma inclinação para o outro lado. Porque se você bota o dreno aqui e por acaso na base ele tem uma inclinação onde o líquido vai cair aqui, então você vai abrir o dreno, não vai sair o líquido, porque o líquido vai estar todo aqui. Por quê? Porque você colocou em uma superfície inclinada. Então tem que tomar cuidado, se for uma superfície inclinada, que seja inclinada assim, para o lado onde está o dreno, para o líquido se acumular aqui. Mas não precisa, o ideal é que ele fique plano, né? Use a bolha aí para ele ficar plano. Mas se não der, ele tem que ficar inclinado. Que pelo menos fique inclinado para o lado onde o líquido tem que ficar acumulado. Então o que acontece? Aqui é a válvula de dreno, aqui a passagem livre de ar. O ar sai aqui do reservatório de ar, bate aqui na válvula que está fechada e bate aqui no registro manual. Eu vou abrir o registro manual, veja. Ótimo! Então eu tirei um pouco o líquido daqui. E isso acontece também aqui. Ele, periodicamente, o expulgo automático manda na periodicidade que você preferir. O ideal, eu acredito que é de cada uma em uma hora, por 10 segundos já está bom. Ou até mais, se você quiser. E ele vai abrir e o ar vai sair por aqui, entendeu? Está faltando aqui uma válvula de proteção de sobrepressão. Esses reservatórios de ar normalmente aguentam a pressão de 10 bar. Então teria que ter aqui também uma outra passagem para uma válvula de alívio. Caso haja algum problema elétrico no qual o motor não desligue quando chega a pressão em torno de 8 bar, alguma coisa tem que fazer o ar sair, porque senão esse amiguinho aqui explode. E é uma explosão que mata, viu gente?